Música Fala pessoal, aqui quem fala com vocês é a Olipp, você está no LP Me Play E se liga só galera, com mais um vídeo de Red Dead 2, é isso mesmo galera, o espertinho Ensinando aí pra vocês galera, uma dicasinha básica tá, como que vocês vão salvar o jogo tá galera Beleza, uma coisa bem simples galera, só que pode ser bem útil né Vamos nessa então, caldo ovo aqui mano, as conversas Galera, pra salvar é o seguinte tá, vocês vão apertar aqui o menu né Apertar o menu, vamos colocar aqui ó, história tá História, e aqui galera ó, salvar jogo tá, carregar jogo, novo jogo, sair do jogo beleza Vocês vão vir aqui, pá, salvar jogo E salva aí galera, e é GG tá, vídeozinho aí bem rápido mesmo tá galera Você salva aí de boa, tem vários saves aí, vários slots né Muitos slots por sinal, olha tem slot pra caraca né Aqui vocês estão também o load game ali né, carregar jogo e tal tá galera Vídeozinho mesmo só numa dicasinha marota tá galera, vídeozinho aí hiper rápido beleza Agora galera, vai ser assim fio, altos vídeos de Red Dead tá galera, beleza Esse vídeo aqui é o pontapé dos vídeos de Red Dead Então, deixa o likezinho tá galera, se inscreve no canal aí que vai ser top Vai ser full Red Dead, lives, vídeos, vai ser a sacanagem na boca Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu Valeu e, falou Fique com Deus galera, tamo junto Fique com Deus